Estamos de volta com o Bande Cidade e já com o Cláudio Prisco Paraíso para o comentário político de hoje. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prisco, eleição da Assembleia Legislativa, como é que estão as conversações? Olha, conversações também lá em Lages, não, em Chapecó, ontem e hoje, em torno da eleição a 1º de fevereiro. Esse tema será objeto também da nova rodada de conversação de Jorginho Melo com a bancada estadual do MDB e o seu presidente, Carlos Chiodini, no início da semana que vem. Vamos ao primeiro telão. Aqui nós temos os seis estaduais que foram eleitos pelo MDB em 1922. Jerry Comper hoje é secretário da Infraestrutura, Antídio Lunelio, ao lado dele, aqui à direita, vai assumir a Secretaria da Agricultura. Essa bancada está rachada, ao meio. Metade deseja que o MDB fique mais dois anos à frente do Legislativo, como ocorreu com o Mauro de Nadal, que a 1º de fevereiro de 1925 completa o bienio. Já uma outra metade entende que é momento de honrar o compromisso e eleger, pela quarta vez, Júlio Garcia, presidente da Assembleia. Próximo telão. Aqui nós temos a última reunião dos deputados, Edith Chiodini, com o Jorginho Melo. Quando ele acenou com a possibilidade, dentro do amplo acordo de ampliação de espaços do MDB no governo, ele acenou com o MDB mais dois anos na Assembleia. Essa metade que deseja a permanência de um MDB no comando do Legislativo Estadual vai cobrar na próxima segunda-feira. Próximo telão. Só que a outra metade está com o Júlio Garcia e não abre. Fechada. E Júlio Garcia, um articulador já de fama, circula com desenvoltura no Legislativo, junto às diversas bancadas. Agora, o curioso, próximo telão, é que Jorginho Melo, ao se reunir com a bancada liberal, depois dos encontros com os MDBistas, ele nem tratou do assunto da Assembleia. Foi provocado pelo sargento Lima e ele disse que não ia entrar na eleição, que estava fora. Ou seja, os liberais entenderam o seguinte, nós vamos caminhar da maneira que bem entendermos. Até porque Jorginho Melo, que além de governador, preside o PL em Santa Catarina, sabe muito bem que metade da bancada, próximo telão, e aqui ela está inteira, nos 11, metade não segue a sua orientação. E justamente essa metade já está fechada com o Júlio Garcia. Se prometeu a presidência da Assembleia para os MDBistas, prometeu algo que não tem como entregar. E ele não vai enfrentar Júlio Garcia sob o risco provável de ser derrotado. Refiro-me a Jorginho Melo, próximo telão. Aí são os três deputados do PP, ao centro, Altair Guida, ao lado de Garcia, que é de Chapecó, e os outros dois do Sul, mesmo a base de Júlio Garcia, PP Colasso e Zé Milton. Os três, que formam a bancada do PP, já fecharam ontem, ou ainda hoje pela manhã, em Chapecó, com a candidatura de Júlio à presidência. E olha que o PP tem representante. No governo Jorginho Melo, Silvio Drevich, Mas se o governador não pediu aos liberais, deputados, pela presidência da Assembleia, não pode ficar descontente, nem com progressistas e nem com ninguém. Próximo telão. Aqui nós temos a imagem da Operação Alcatraz, na verdade foi hemorragia, que lá atrás, em 2019, acabou levando à prisão o então presidente da Assembleia, Júlio Garcia. A grande verdade é que apenas um fator externo, novas investigações, até 1º de fevereiro, é que colocam em risco a presidência da Assembleia nas mãos de Júlio Garcia. Não tendo nada de extraordinário, artelo batido, Júlio Garcia é presidente pela quarta vez. Obrigado por isso, pelas opiniões, pelas informações. Até amanhã.